E aí galerinha, tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei e ative o sino das notificações. Assim você não irá perder os próximos conteúdos que iremos postar aqui. Feito isso bora para o vídeo. Tchau. 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 Não, 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 não Não, 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 não